Oi pessoal, hoje fala na hora, fala na hora, Lucas Barcelos Gamer, e hoje eu vou mostrar meu irmãozinho pra vocês. Aqui, meu irmãozinho, gente, meu irmãozinho, ai que bonito, baby, viu? Quer que eu faça o desafio? No próximo vídeo eu vou fazer, eu vou trolar a minha avó, que tá lá em casa, lá, eu vou pra casa da minha avó, aí deixa nos comentários aí, que vocês querem que eu faça o desafio, e tchau pessoal, falou!